Sucesso Zé Filipe, chama Guilherme Cedenas, o canal do Arrocha Tô entrando em desespero, em todo canto eu te vejo Deve ter umas cinquenta cópias de você, espalhada por essa cidade Beijando na boca da mesma pessoa, se esfregando na minha frente, isso é maldade Mas é melhor assim do que não te topar, pois quando você some, sei que ele tá lá Fazendo amor com meu amor, tirando a roupa que eu tirava Fazendo amor com meu amor, passando a mão onde eu passava Elite mata de prazer e me mata de raiva Elite mata de prazer e me mata de raiva Deve ter umas cinquenta cópias de você, espalhada por essa cidade Beijando na boca da mesma pessoa, se esfregando na minha frente, isso é maldade Mas é melhor assim do que não te topar, pois quando você some, sei que ele tá lá Fazendo amor com meu amor, tirando a roupa que eu tirava Fazendo amor com meu amor, passando a mão onde eu passava Fazendo amor com meu amor, passando a mão onde eu passava Elite mata de prazer e me mata de raiva Elite mata de prazer e me mata de raiva O seu plano eu tava sempre em segundo plano O que pegava fogo, tava congelando Tava congelando Não venha cobrar o que você não deu A cama que era de casal só tinha eu Sempre inventava uma dor de cabeça boba Pra gente não conversar sem roupa A gente já tinha terminado sem terminar Não foi traíção, seu beijei, seu botei, eu traí seu lugar A gente já tinha terminado sem terminar Não foi traíção, seu beijei, seu botei, eu traí seu lugar Já que cê não tava lá Já que cê não tava lá Não foi traíção, seu beijei, seu botei, eu traí seu lugar Já que cê não tava lá Sucesso, Marcelo Felipe, unha pintada Olha o beat Estourou Chama O seu plano eu tava sempre em segundo plano O que pegava fogo, tava congelando Tava congelando Não venha cobrar o que você não deu A cama que era de casal só tinha eu Sempre inventava uma dor de cabeça boba Pra gente não conversar sem roupa A gente já tinha terminado sem terminar Não foi traíção, seu beijei, seu botei, eu traí seu lugar A gente já tinha terminado sem terminar Não foi traíção, seu beijei, seu botei, eu traí seu lugar Já que cê não tava lá Já que cê não tava lá Não foi traíção, seu beijei, seu botei, eu traí seu lugar Já que cê não tava lá Já que cê não tava lá Não foi traíção, seu beijei, seu botei, eu traí seu lugar Já que cê não tava lá Encontrei um grande amor, pensei que fosse pra sempre Mas o destino separou a gente Acho que fui o culpado de te perder Não tomei uma atitude, não lutei por você E agora me sinto um covarde, estou arrependido Na minha cabeça, eu sou um bandido Traí meu próprio coração, não consigo entender Amor da minha vida, só quero você Viver sem você desse jeito, Mirelle, não dá Te amo bastante, mas assim não dá, mas assim não dá Mirelle, você me conquistou com seu jeito de ser Eu aprendi a te amar E não sei mais te esquecer E agora me sinto um covarde, estou arrependido Na minha cabeça, eu sou um bandido Traí meu próprio coração, não consigo entender Amor da minha cabeça, amor da minha vida Só quero você Viver sem você, viver sem você desse jeito, Mirelle, não dá Te amo bastante, mas assim não dá Te amo bastante, mas assim não dá Mas assim não dá, mas assim não dá Mirelle, você me conquistou com seu jeito de ser Eu aprendi a te amar E não sei mais te esquecer Não adiantou Trancar a minha porta, entrou pela janela E me fez prisioneiro das vontades dela Fiquei de mãos atadas, não pude impedir Depois saiu levando o que eu tinha mais valor E nessa correria esqueceu do amor Da saudade Me pegou desprevenido Eu nunca suspeitaria Meu mundo desabando inteiro em menos de um dia Teu cheiro pelo ar Teus atos pelo chão Eu fui mais uma vítima da sua ingratidão Eu fui o seu refém desse crime perfeito Levou o que era meu, você não tem direito De me amar e fugir agora Eu vou reconstruir tudo feito um bobo Mesmo sabendo que vai me roubar de novo Só assim eu te vejo outra vez Me pegou desprevenido Eu nunca suspeitaria Meu mundo desabando inteiro em menos de um dia Teu cheiro pelo ar Teus atos pelo chão Eu fui mais uma vítima da sua ingratidão Eu fui o seu refém desse crime perfeito Levou o que era meu, você não tem direito De me amar e fugir agora Eu vou reconstruir tudo feito um bobo Mesmo sabendo que vai me roubar de novo Só assim eu te vejo outra vez Eu fui o seu refém desse crime perfeito Levou o que era meu, você não tem direito De me amar e fugir de me amar e fugir agora Eu vou reconstruir tudo feito um bobo Mesmo sabendo que vai me roubar de novo Só assim eu te vejo outra vez Só assim eu te vejo outra vez Guilherme Cedês As mais focadas você ouve aqui Há quanto tempo já não fala mais de amor Há quanto tempo já não liga mais pra nada O seu orgulho bobo não me deu valor E aqui sozinho estou em plena madrugada E eu aqui estou pensando em você Contando as horas e segundos pra poder te ver Você é sempre o que eu sempre quis pra mim Não sei porque você me faz sofrer tanto assim Sem você não consigo viver Estou pensando em você O grande amor da minha vida Sem você não consigo dormir Só você me faz feliz Pois a razão da minha vida É você Sucesso apaixonado Lendo um feat e unha pintada Pense numa canção Tem que respeitar lendo E eu aqui estou pensando em você Contando as horas e segundos pra poder te ver Você é sempre o que eu sempre quis pra mim Não sei porque você me faz sofrer tanto assim Sem você não consigo viver Sou pensando em você Sou pensando em você O grande amor da minha vida Sem você não consigo dormir Só você me faz feliz Pois a razão da minha vida Pois a razão da minha vida É você É você Parece que eu levei Parece que levei um tiro de canhão Já faz uma semana que eu estou sofrendo E quando chega a noite Aumenta essa dor Eu tenho tanto medo desse sentimento Não sei se é infarto ou falta de amor Só sei Só sei Que quando eu penso nela dá uma tontura Um pique de pressão me leva à loucura O que será que eu tenho eu quero saber Doutor Me diz que dor é essa aqui dentro do peito Não consigo dormir Não consigo dormir Não como mais direito Parece que levei um tiro de canhão Doutor Eu sei que vai dizer que é saudade pura E pra essa doença só o tempo cura E ela é o remédio pro meu coração Só sei Que quando eu penso nela dá uma tontura Um pique de pressão me leva à loucura O que será que eu tenho eu quero saber Doutor Me diz que dor é essa aqui dentro do peito Não consigo dormir Não como mais direito Parece que levei um tiro de canhão Doutor Eu sei que vai dizer que é saudade pura E pra essa doença só o tempo cura E ela é o remédio pro meu coração Doutor Me diz que dor é essa aqui dentro do peito Não consigo dormir Não consigo dormir Não como mais direito Parece que levei um tiro de canhão Doutor Eu sei que vai dizer que é saudade pura E pra essa doença só o tempo cura Que ela é o remédio pro meu coração Doutor 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 Não tem amor, não tem amor, não tem amor, não tem amor Sucesso em Guilherme Linha, chama ao senhor de parelhão, Júlio Produção E toda noite é assim, um copo de cerveja pra esviar a cabeça Tá judiando de mim, os sinais do nosso fim A gente tá perdido em casa, nossa cama tá parada E eu tô sem saber o que fazer, tu quer me perder O que seu coração tem a dizer Fala na minha cara que não sente nada, que eu arrumo a mala e vou Quem cala consente, os sinais aumentam, confessa que não tem amor Fala na minha cara que não sente nada, que eu arrumo a mala e vou Quem cala consente, os sinais aumentam, confessa que não tem amor 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 Que o sol da manhã te dissolva Seu vampiro de filme pastelão Mas quem vai nos julgar Sou seu despenteado leão Sei que cê me entende bem Cê me foge quando namora Se você não ama ninguém Porque tá me escutando agora Mas quem vai nos julgar Se eu subo nesse palco aqui Foi Deus quem me criou assim E os holofotes vêm ao meu encontro É que eu te amo e nem te conto Não, não posso ser seu santo Sou fato ou hipótese Sou rei cigano ou nômade Desculpe esse meu jeito soberano Mas hoje é por você que eu canto É por você que eu canto Se eu subo nesse palco aqui Foi Deus quem me criou assim E os holofotes vêm ao meu encontro É que eu te amo e nem te conto Não, não posso ser seu santo Sou fato ou hipótese Sou rei cigano ou nômade Desculpe esse meu jeito soberano Mas hoje é por você que eu canto É por você que eu canto Se eu subo nesse palco aqui Foi Deus quem me criou O canal do Arrocha, Guilherme Cedes Tá vendo essa lágrima aqui? Foi você que fez ela cair Tá vendo o isque nesse copo? Foi porque você falou não volto Já tentei, mas tá difícil reerguer É tombo atrás de tombo Sem você, sem você Pro meu desespero Dentro desse corpo quente tem sangue de gelo Pro meu desespero Dentro desse corpo quente tem sangue de gelo Dentro desse corpo quente tem sangue de gelo Que congela o meu orgulho e eu volto no estalar de dedos Tá vendo essa lágrima aqui? Foi você que fez ela cair Tá vendo o isque nesse copo? Foi porque você falou não volto Já tentei, mas tá difícil reerguer É tombo atrás de tombo Sem você, sem você Sem você, sem você Pro meu desespero Dentro desse corpo quente tem sangue de gelo Pro meu desespero Dentro desse corpo quente tem sangue de gelo Dentro desse corpo quente tem sangue de gelo Que congela o meu orgulho e eu volto no estalar de dedos Que congela o meu orgulho e eu volto no estalar de dedos Hoje eu sonhei com um anjo feito só pra mim Quem vai dizer pra onde a gente vai quando acaba o amor? Se tudo terminou Se tudo terminou Suas asas vão me proteger E quando a noite chega aqui Eu deito pra pensar Eu deito pra pensar Na luz que se perdeu Um anjo vem me beijar E o seu amor E o seu amor Suave como um vento Prazer sem julgamento Que me faz voar E quando a dor Me torna mais cavarde Me torna mais cavarde Eu sinto a coragem Pra ser o que sou Porque Porque pra sempre Um anjo vem me beijar Um anjo vem me beijar E o seu amor E o seu amor E o seu amor Suave como um vento Prazer sem julgamento Que me faz voar E quando a dor E quando a dor Me torna mais cavarde Eu sinto a coragem De ser o que sou Porque pra sempre Um anjo vem me beijar Que eu te amo Muita gente sabe Já tem prova e forma de buquê Quem olha pra mim não vê maldade Maldade Tô na hora do prazer E daí se você é gostosa Se você sobe e desce na festa Se você tá virando tequila Não me interessa Sabe por que Que eu não te largo Cê faz gostoso E dá por lente condensando Sabe por que Você não me deixa É que eu misturo romance Com sapateza Sabe por que Que eu não te largo Cê faz gostoso E dá por lente condensando Sabe por que Você não me deixa É que eu misturo romance Com sapateza Vai me beijar Pede eu faço A gente balançando o quarto Vai me beijar Pede eu faço A gente balançando o quarto Eu te amo Muita gente sabe Já tem prova Já tem prova em forma de buquê Quem olha pra mim Não vê maldade Maldade só na hora E daí que você é gostosa Se você sobe e desce na festa Se você tá virando tequila Não Deixa o povo Deixa o povo Sabe por que Sabe por que Que eu não te largo Sabe por que Vai me beijar Pede eu faço A gente balançando o quarto Vai me beijar Pede eu faço A gente balançando o quarto Se liga no pinda No pinda diferente No pinda mais gostoso Parece que cê fez bom O vaí do tempo que pediu Saiu Bebeu Curtiu Dez baladas depois Olha quem manda um oi Um balde em plena madrugada Com cheio de saudade e cachaça Bem que eu já esperava Você me procurar Mas duvido cê não esperava O tamanho do não Que eu vou te dar Um beijo homem a cidade Pra esquecer não esqueceu Cê pega todo mundo Mas não pega eu Um beijo homem a cidade Pra esquecer não teve sorte Vejo a outra metade Quem sabe resolve Vejo a outra metade Quem sabe resolve Vem com gostosinho Vem com gostosinho Sucesso Zé Neto e Cristiano Você me procurar Mas duvido cê não esperava O tamanho do não Vejo a outra metade Vejo a outra metade Vejo a outra metade Quem sabe resolve Vejo a outra metade Por que o que? Por que o que? Vem com gostosinho Vem com gostosinho E se me procurar Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal